Estamos no quilômetro 310 da BR-287, sítio Santa Maria, São Vicente do Sul. E aqui na Varsa do Corobio, a gente tem uma cheia muito considerável. Onde há o duto, podem observar que tem uma força de correntuza muito grande. Vamos prosseguir até a ponte agora. Boa noite, pessoas. Por aqui, PRF, Ana Cristina. Estamos, neste momento, em deslocamento pela BR-287, sítio Santiago. Por questões de segurança, esta rodovia será bloqueada a partir das 19h pela PRF em conversação com o DENIT para garantir a segurança das pessoas. O bloqueio vai acontecer no quilômetro 308, que é próximo à várzea do rio Toropi, e se estende até o trevo da mata. O motivo é que o rio tem um volume de águas muito grande, já está passando por cima da rodovia e a tubulação ao longo desse trecho está bastante pressionada, correndo risco também, assim como na BR-392, de rompimento da tubulação e, consequentemente, da rodovia. Então, para garantir a segurança das pessoas, em virtude do volume de água previsto para esta noite, das condições de visibilidade noturnas que ficam bastante prejudicadas, pelo menos até amanhã de manhã, a rodovia permanecerá bloqueada. Pedimos a compreensão, em caso de uma emergência extrema, individualmente, nós analisaremos cada situação. Obrigada pela compreensão, boa noite a todos e todas.